Não há nada para ajudar, isso é honrar Cala a boca se você é o verdadeiro Mickey Mouse Precisa o que acredita de mim Cala a boca boy vem de rir Cala a boca é o seu boy vem Deixa ele cantar, deixa ele cantar Se eu não vi mal de idiota Eu não sou idiota que você que é Eu sou Mickey Mouse de boca cansada Eu não sou sou de boca cansada Você que é bom sacada Eu sou você, 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 você Concei a conhecer a sua glória Eu posso disso agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Cala esse cala esse Mickey Mouse Agora vamos lhe te Se eu vou te salvar Você irá vir agora Se você é coro, eu vou morrer agora Se eu vou dar um negócio, eu vou dar um negócio agora Sente Se vai, vamos lá, então Vai para aqui, vamos lá Então, agora, agora Vou te amar, vou te amar, vou te amar Eu sei o que vocês estão aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui! Eu estou aqui!